A Comissão de Finanças e Tributação aprovou 12 projetos de lei que seguem em tramitação na Assembleia Legislativa. Dois deles beneficiam os pequenos produtores rurais. O primeiro é de autoria do deputado Jerry Comper e dispensa os donos de pequenas propriedades rurais do pagamento de outorga pelo uso de recursos hídricos. Antes de ir a plenário, a matéria ainda deve passar pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O outro é do deputado Nilson Berlanda, que trata da aquisição de alimentos da agricultura familiar pelas penitenciárias do Estado. A intenção é que pelo menos 30% dos produtos sejam de pequenas propriedades rurais de Santa Catarina, desde que sigam os valores praticados no município onde fica o estabelecimento prisional. O projeto segue agora para a Comissão de Agricultura e Política Rural. A votação do projeto provocou debate entre os parlamentares. Votar sucintamente contrário por dois motivos. Primeiro porque eu acredito num país em que os princípios da administração pública sejam pautados pela eficiência, eficácia e pelo menor preço, já que o dinheiro usado pelo poder público, e eu vou repetir isso sempre, porque é verdade, é o dinheiro do mais pobre. Quem paga a maior parte do gasto público no Brasil são os mais pobres, é quem ganha até três salários mínimos. Quem ganha até três salários mínimos sustenta mais da metade do gasto público no Brasil. Sendo assim, nós deveríamos sempre ser pautados pelo menor preço, pela economicidade. Não é porque comprar da agricultura familiar que vai pagar mais caro. O estado de Santa Catarina é um estado minifundiário, onde a agricultura familiar é responsável, talvez por grande parte desse êxito que nós temos, de qualidade de vida diferenciada que o estado tem. de renda per capita diferenciada que o estado tem. E um dos instrumentos importantes de incentivo para a manutenção desse modelo macroeconômico é justamente você incentivar o poder público a adquirir direto lá do agricultor aquilo que ele consome nas escolas, nas penitenciárias, em todos os lugares. Vamos agregar valor, vamos incentivar a nossa agricultura familiar, mas mais do que isso, também vamos ter alimentos saudáveis e qualidade nesse sistema, para evitar que muitas vezes um agricultor que está com a comunidade impactada já pela colocação de um presídio, de uma penitenciária, muitas vezes as comunidades não querem, mas elas também vão passar a ver, talvez, esse equipamento com bons olhos, quando souberem que seus agricultores estão ali comercializando produtos, que o município também está tendo uma compensação com relação a isso. A gente precisa colocar na balança também o benefício dos agricultores mais pobres, que passam a ter uma renda melhor. Ou seja, eu conheço muitas propriedades rurais, inclusive os seus filhos foram para a faculdade fazer agronomia, fazer um curso ligado, ou um curso técnico ligado justamente à propriedade que os seus pais atuam, para profissionalizar melhor a gestão dessa propriedade e agregar renda ao produto. Então, eu acho que esse é um elemento importante, quando a gente coloca na mesa custo-benefício, a gente precisa colocar o conjunto da obra. Também foi aprovado o projeto do deputado Bruno Souza, que regulamenta a concessão do selo arte aos produtos artesanais do Estado, com o objetivo de expandir o mercado consumidor. A proposta ainda deve ser analisada pelas comissões de trabalho e economia. Na mesma reunião, a Comissão de Finanças aprovou um projeto do deputado doutor Vicente Caro Preso, que concede gratuidade à pessoa com deficiência e, se necessário, ao acompanhante dela, no transporte fluvial, lacustre ou marítimo, como balsas e ferribolts. Hoje, esse público paga metade da passagem. Antes de ir a plenário, a matéria deve ser analisada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Os parlamentares aprovaram ainda um projeto que beneficia mães de trigêmeos ou mais crianças na mesma gestação. A iniciativa é da deputada Paulinha. Hoje, cada criança nesta situação recebe pensão de R$ 445,00 por mês até os 12 anos de idade. O projeto estende o benefício até os 14 anos. O relator da matéria foi o deputado José Milton Schaeffer, que apresentou emenda para limitar a concessão do benefício às famílias inscritas no Cadastro Único para programas de auxílio do governo federal. A matéria segue para as comissões de trabalho e da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E só para que os colegas deputados tenham uma noção, durante os anos de 2019, 2020 e 2021, atualmente Santa Catarina tem 17 beneficiários extras dessa pensão especial. Também foi aprovado um projeto da deputada Marlene Fengler, que garante às gestantes surdas a presença no parto e pós-parto de tradutor e intérprete de libras, a língua brasileira de sinais, desde que o profissional seja contratado pela família. A matéria prevê multa para o hospital ou maternidade que descumprir a norma. O projeto ainda passa por duas comissões antes de ir a plenário. Outro projeto da deputada Marlene Fengler aprovado na reunião é o que determina o videomonitoramento de obras públicas com acesso pela internet para permitir a fiscalização dos trabalhos. O projeto segue agora para as comissões de economia e de trabalho. Na mesma reunião, também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, assinado por todos os líderes, prevendo a criação do programa catarinense de parcelamento de débitos fiscais. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os contribuintes afetados pelo estado de calamidade pública declarado por conta da pandemia de covid-19. O programa se aplica aos débitos relativos ao ICMS, ao ITC-MD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, ao IPVA e aos débitos fiscais declarados como substituição tributária. O contribuinte poderá liquidar a dívida optando por uma das diversas modalidades previstas no projeto, que vão do pagamento à vista ao parcelamento em várias prestações. O projeto foi aprovado com emenda substitutiva global do relator deputado Marcos Vieira. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi feita uma série de diligências, retornou e nós estamos elaborando um substitutivo global, aprovando ou acatando aquilo que voltou de diligência e a concordância da Secretaria da Fazenda. O que não houve concordância da Secretaria da Fazenda, nós não acatamos. A comissão também aprovou um projeto elaborado pela CPI dos Respiradores, que institui a IRCE, Intenção do Registro de Compra Emergencial. O objetivo é dar mais transparência às compras públicas. O relator foi o deputado Milton Obos, que destacou a importância da iniciativa. Isso em função do que aconteceu nas compras emergenciais com a questão da pandemia, para que nós tenhamos normatizações mínimas de dar a devida publicidade da intenção de compras do governo de Santa Catarina, se isso voltar a acontecer. Então, esse é um projeto interessante, que traz a transparência. Na mesma reunião, foram aprovados dois projetos de autoria do governo do Estado. Um deles altera oito emendas parlamentares de 2018, com pagamento previsto no orçamento de 2020. São emendas que prevêem diversas obras e ações em municípios do Estado, mas que estavam com impedimentos de ordem técnica. O projeto atualiza essas emendas para permitir o pagamento. A previsão este ano era de fazermos o repasse do governo do Estado para as prefeituras e entidades da ordem de 500 milhões de reais. Mas, com esse novo acordo, nós estamos chegando a cerca de 620 milhões que serão repassados aos municípios e entidades no ano de 2020. Significa dizer que, somente neste ano, é o segundo maior repasse do Estado aos municípios nos últimos 20 anos em Santa Catarina. O outro projeto de origem no Poder Executivo, aprovado pelos parlamentares, foi protocolado nesta semana e precisa ser aprovado em plenário até esta quinta-feira para cumprimento de prazo determinado pelo COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. A matéria autoriza o governo do Estado a aderir ao parcelamento da dívida com a União, que não foi paga neste ano por conta da pandemia de Covid-19. É um débito de R$ 484 milhões. O relator foi o deputado Milton Obos. Que é necessário em função das leis federais e daquilo que rege, e que chegou tardiamente para nós, chegou apenas ontem, para que a gente fizesse o parecer. E ele tem prazo, porque o prazo de adesão do Estado, para que esse montante não pago em 2020 seja parcelado junto com o restante da dívida, que vai até 2048, possa ser, o Estado possa fazer adesão, senão o Estado terá um prejuízo de ter que desembolsar esses R$ 484 milhões, e acredito que não é justo por isso.